Sou mais um maloqueiro de periferia, não pago simpatia, eu sou moleque bom São 27 anos, vivo quem diria, pra quem tirou uns dias, hoje tá firmão Com o pé direito esse é meu jeito de andar, já fui suspeito porque eu vim daqui e sou de lá Levo no peito, sou guerreiro, tribo de Judá, recuperei o ouro todo dos meus ancestrantes De motor potente, andando pra frente quando olho pra trás, que no retrovisor eu vejo que nada mudou O sol nasce pra todos, e a sombra é só pra quem planta A caça, um vinho do bom, lá tá X74, deu água na boca Depois a dose de dar um perrion, pra adoçar o paladar, mano dos vida louca A cada passe no foco, comemoro no pódio a minha vitória Nasci predestinado, garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me deu Faz tempo que uma louca passou na labu Vida mansa, pé na grama, muita grana, foi mó luta Sou mais um maloqueiro de periferia, não pago simpatia, eu sou moleque bom São 27 anos, vivo quem diria, pra quem tirou uns dias, hoje tá firmão Com pé direito esse é meu jeito de andar, já fui suspeito porque eu vim daqui e sou de lá Levo no peito, sou guerreiro, tribo de Judá, recuperei o ouro todo dos meus ancestrantes De motor potente, andando pra frente quando olho pra trás, que no retrovisor eu vejo que nada mudou O sol nasce pra todos, né? E a sombra é só pra quem planta Joga na taça, um vinho do bom, lataxi 7 e 4, deu água na boca Depois a dose de dar um perrion, pra adoçar o paladar, mano dos vida louca A cada passe no foco, comemoro no pódio a minha vitória Nasci predestinado, garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me dê Faz tempo que uma louca passou na labu Vida mansa, pé na grama, muita grana, foi mó luta A cada passe no foco, comemoro no pódio a minha vitória Nasci predestinado, garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me dê Faz tempo que uma louca passou na labu Vida mansa, pé na grama, muita grana, foi mó luta Ninguém fã quem sabe, jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, então lança, pedrada A cada passe no foco, comemoro no pódio a minha vitória